Ano novo na Rede Manchete. No dia do Natal, a festa é muito especial. 10h20 da noite, Gene Wilder é George Caldwell, um pacato editor numa tranquila viagem de trem. De repente, tudo começa a esquentar. Você gosta de minhas botas? Gosto sim, ti, pra ficar mais à vontade. Por uma bela garota, eles se mexem em grandes engregas. Eu não posso acreditar, você está brincando! Dino Aldo, Jill Claymore, Richard Pryor, o Expresso de Chicago, nesta quarta, 10h20 da noite.